FC Componente Terrestre, sucesso com o FC Fuandomin, o score 4 a 0 e a continuação do jogo Falentil Cup, Tinarijonrua, Runuracenrua. O jogo é o campo de futebol na sexta-feira, na semana de semana, e o jogo é a equipa FC Fuandomin, o futebol é a esquerda com o Metan, no FC Componente Terrestre, o futebol é a esquerda com o Kynor. Em início do jogo de primeira parte, a equipa FC Fuandomin, o futebol é o que está no jogo com o Fura. Comparam-se com a equipa adversária FC Componente Terrestre. O繼續 no jogo de Futebol, que comece a ralo ação contra o ataque da Malu, e o futebol é o que o futebol é o que está no jogo com o Malu. O jogador de Futebol e a equipa FC Componente Terrestre, o futebol e o futebol, retagnou-se com a oportunidade, não consegue marcar o gol para a equipa FC Fuandomin na guarda-rede, e muda a score de 1 a 0. O escorreiro é o jogador, a equipe Rua começa a ser o ritmo do jogo, sem manas lutar. A equipe Rua tem pressão, a equipe Rua tenta coletar o golo, mas ela consegue, ela executa a bola, o dia. A primeira parte, a remata. A fim descanso, o minuto do bala, a equipe Rua continua com pressão. A primeira parte, a remata a bola, 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 a bola. a parte da equipe FC Componente Terrestre e aumenta o gol da rua, não muda a quadro e o score sai para 4 a 0. O resultado não é a equipe FC Componente Terrestre, não é o score 4 a 0, então termina o jogo da segunda parte de remata. David Gonçalves, GmN